Olha só que louco esse acessório aqui da Motorola que eu acabei de receber aqui É o InstaShare, um Snap, um acessório que você incorpora ao Moto Z, Moto Z2 ou Moto Z3 Colocou aqui, mano, o aparelho já tá praticamente pronto pra fazer impressões de fotos Eu vou mostrar ao decorrer desse vídeo como é que isso funciona e se é realmente interessante Vamos lá, solta o like e solta a vinheta E aí galera, tudo beleza? Eu sou Conceição aqui do canal Meio Smartphone Como vocês podem ver, estou aqui com um acessório muito interessante que é o Polaroid Que é um Moto Snap que é feito, construído especialmente pra linha Moto Z da Motorola Como vocês podem ver, é um acessório muito interessante, muito prático Simplesmente pelo fato de que se você acoplar aqui ao Moto Z, já tá praticamente pronto Porque ele se autoconfigura, não precisa fazer aquelas conexões via Bluetooth ou via Wireless Ele vem nessa caixinha aqui que vocês podem ver Uma caixinha muito simples que também tem os manuais de instruções E vem também com, deixa eu ver aqui, deixa eu mostrar pra vocês Dez papelzinhos pra você fazer impressões Dez, e aí você pode comprar separadamente também mais Então já vem com esses dez pra você saber mais ou menos como é que funciona Ele vem com um botãozinho aqui que usa também pra você acionar a câmera do smartphone E você pode utilizar esse botão pra acionar suas fotografias Embora a gente tenha vários outros recursos aqui pra capturar fotos O botão volume mais, volume menos também funciona pra capturar fotos Mas o ideal, o interessante, o foco, o destaque deste acessório é fazer impressões de fotos Então, conectou aqui pela primeira vez, acoplou aqui pela internet Vai ser necessário baixar o aplicativo O próprio Snap vai abrir umas configurações iniciais aqui E solicitar permissão pra você baixar o aplicativo Baixar o aplicativo na loja, tranquilo E daí, pronto Você quer imprimir uma foto, quer imprimir qualquer outra foto Quer imprimir uma foto capturada na hora Ou quer imprimir uma foto já que está salva na galeria Basta vir aqui no aplicativo Que está, InstaShare Print Polaroid Aí ele vai aqui, mostra todas as fotos que estão disponíveis no seu smartphone E também está mostrando aqui a camerazinha aqui Pra você capturar uma foto na hora Eu creio que praticamente ninguém vai fazer isso, né? Capturar foto na hora e imprimir É muito melhor você imprimir uma foto que já esteja salva no seu smartphone Então, tem uma foto aqui Já tem as imagens Ou os papéis aqui Vocês podem ver que o lado que vai fazer a impressão Ele fica virado pra cá, ó Não pro outro lado Então, colocou aqui Já está pronto pra imprimir Ah, sim! Eu já imprimi essa foto aqui Vocês podem ver aí, ó Eu não gostei muito da resolução, não Eu não sei se tem algum tipo de configuração pra fazer num aplicativo Eu até procurei aqui, mas não encontrei Eu creio que seja isso aqui mesmo Também não sei se é a qualidade do papel Ou algo do tipo Então, vamos aqui fazer a impressão de uma foto Deixa eu escolher uma foto Vou imprimir essa aqui da minha bike Porque a outra eu já imprimi Vocês podem ver que aqui está no modo vertical Só que a foto foi capturada no modo horizontal Ela vai imprimir tranquilo E você vai poder utilizar assim, ó Então, basta... Não tem nenhum segredo, né? Você pode fazer algumas configurações Clarear ou escurecer um pouco mais as fotos Colocar emojis Colocar filtros, caso queira E simplesmente clica aqui em imprimir Aí, ó Enviando a imagem Ele vai começar a fazer um barulhinho aqui, ó Vocês podem ver E aí já vai começar a imprimir Aqui está dizendo imprimindo E aqui está mostrando aqui, ó Daqui a pouco a foto sai Olha aí A foto já saindo Pois bem Está impressa aí no vídeo Eu não sei se vocês vão conseguir captar A qualidade e resolução real Dessa imagem Mas eu vejo aqui Que não é nada extraordinário Beleza? Agora, a pergunta que fica no ar É em que isso vai ser útil Nos dias de hoje Muito poucas pessoas Imprimem fotos, né? E... A não ser foto 3x4 Para fazer documentos Ou a tiazinha Ou a vovó Que gosta de guardar uma foto na carteira Ou na bolsinha dela Eu acho que só vai servir para isso Esse acessório foi fornecido pela Motorola Brasil E tem vários outros acessórios aqui Que eu vou mostrar para vocês Vou mostrar logo tudo de vez Tem vários snaps aqui Que é muito interessante Que são muito interessantes Mas, por enquanto é isso Qualquer outra dúvida relacionada a esse acessório Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo Ou vocês podem deixar os seus comentários O acessório tem um valor elevado Custa aproximadamente mil reais Mas se você comprar o Moto Z Junto totalmente com ele Sai num descontão aí Ele sai por cerca de 600 reais Aproximadamente Ou 500 reais Eu não sei o preço exato Mas tem um descontão Vale muito mais a pena Você comprar o Moto Z Juntamente com um desses snaps Que é disponibilizado aqui no Brasil Do que comprar somente o acessório Mas também você consegue comprar Em... Usado, né? Em grupos de venda Em comunidades no Facebook Ou até mesmo no Mercado Livre Então é isso pessoal Eu vou ficando por aqui Um grande abraço E até a próxima